Olá, meus queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Bom, para quem chegou agora, eu sou a Nubia Viana, esse é o canal Nubia Viana, sejam muito bem-vindos, tá bom? Hoje o assunto é por que eu vim para os Estados Unidos? Eu sei que vocês estão curiosos, sei, sei, sei. E eu sei também que vocês querem saber um monte de coisas, como eu vim, como foi minha chegada, como eu conheci o coração. Então, assim, é muita coisa, eu não vou embolar tudo num vídeo só, tá? Vamos por partes, por assunto, que eu acho que vai ficar mais fácil, né, de acompanhar. Gente, eu brinco demais, hein? Tem hora. Bom, e eu queria dizer para vocês o seguinte também. Esse canal é sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, meu dia-a-dia, minha família, com meus filhos, um pouquinho de cada coisa e tal. Mas eu queria também dizer para vocês que tem certas coisas que eu vou manter, assim, como na minha privacidade, né? Tem certas coisas mais pessoais e tal, que não vou expor tudo. E eu gostaria, assim, que vocês entendessem, desde já eu agradeço, tá bom? Então, vamos começar. Bom, então, para quem já me acompanha aí há um tempinho, assistiu os outros vídeos aí, assim, um pouco mais completos, já sabe um pouco mais sobre mim. Eu já mencionei para vocês que eu sou do interior de Minas, de uma família muito simples, bem humilde mesmo, da roça. Então, e nessa roça, gente, o que aconteceu foi que eu ainda nova, ainda assim, com uns 13, 15 anos, já começou a vir jovens de lá para os Estados Unidos, da roça ou então lá de perto e tal, para os Estados Unidos. E o que acontecia é que eu observava, o pessoal vinha e o pessoal trabalhava em pouco tempo, o pessoal já conseguia mandar um dinheirinho para lá e ajudar as famílias. E daí a pouco, passava mais um tempo, um ano e tal, o pessoal já conseguia ajudar os pais a arrumar casa, dar uma arrumada na casa ou então até mesmo construir uma casa nova para os pais, sabe? para as suas famílias e tal. Então, foi aonde eu comecei a ver aquilo e eu falava, poxa vida, eu estou aqui no Brasil e eu trabalhava, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhava de doméstico e tal e ganhava pouco e aquele pouco eu mó conseguia estudar e comprar minhas roupinhas e alimento e tal e mal sobrava um pouquinho para ajudar os meus pais. Foi aonde eu fui, assim, observando, observando aquilo e eu falava, ô meu Deus, o jeito vai ser eu ir para os Estados Unidos, viu? Não vai ter jeito. Então, foi assim, foi daí que surgiu a vontade de vir para os Estados Unidos. E aí, depois eu tive amigos mais próximos vindo, daí eu tive primos vindo. Então, foi esse, assim, o motivo que me fez começar a querer vir para os Estados Unidos, começar a sonhar com vir para os Estados Unidos. Porque, a princípio, o meu sonho, como eu falei para vocês, a minha família é uma família muito humilde, simples. E com muita dificuldade. Meu pai e minha mãe nos criou com muita dificuldade. E aí, o meu sonho era ajudar os meus pais. O meu sonho era dar uma casa para o meu pai e para a minha mãe. Eles moravam em uma casa muito velha, sabe? Na roça, muito, muito velha mesmo. E não era feito nem, assim, uma manutenção para ir mantendo a casa. O dinheiro era tão pouco que não dava para estar, como que eu falo, rebocando aqui e ali, tipo assim. O meu sonho era, não era nem jogar aquela casa no show e construir outra. Na época, o meu sonho era arrumar a casa. Porque eu achava que derrubar a casa e construir novamente nem estava ao meu alcance. O meu sonho era dar uma consertada naquela casa, né? Uma reformada naquela casa. Então, nós tivemos muitos momentos bons, felizes demais naquela casa. Mas era uma casa que já estava... Eu me lembro que tinha uma parede, eu acho que era bem no quarto da minha mãe. Gente, não estou mentindo. Tinha um tanto assim, num lado assim da parede, já tinha um tanto assim que a parede estava cedendo. Tipo assim, estava afastando daquele pau, assim, que eu acho que chama viga, não sei. Então, a casa só não caía porque Deus segurava, entendeu? Acho que era isso. A casa não caía. Eu ficava pensando assim, que dia que essa parede vai cair? Que dia que essa parede vai cair? E graças a Deus a parede nunca caiu. A parede só caiu no dia em que foi feita a reforma. Que na verdade, graças a Deus, a prefeitura que teve que ajudar porque a casa estava realmente quase caindo. Então, a prefeitura foi e jogou aquela casa no chão e fez quatro contos pra minha mãe. Mas, nisso, eu estava em São Paulo. Não, minto. Eu não estava em São Paulo, eu estava em Belo Horizonte ainda, né? É, eu estava em BH ainda quando a prefeitura arrumou lá a casa dos meus pais. E fez, né? Os quatro contos. Mas aí ficou aqueles quatro contos só inacabados. Então, eu tinha... Nós tínhamos que terminar a casa. Agora, eu não estou me lembrando se a casa ainda faltava reboco, se estava rebocada. Eu sei que estava inacabada, mas eu queria terminar a casa dos meus pais. Mas aí, depois de BH, eu fui pra São Paulo, como eu já falei pra vocês, eu fui pra São Paulo. E sempre trabalhando e ganhando aquele tanto assim que eu não conseguia ajudar os meus pais. E sempre com vontade e sempre observando o pessoal aqui nos Estados Unidos trabalhando e tal. E eu com vontade de vir, com vontade de vir. Mas tudo aconteceu na hora que era pra acontecer. E foi daí, em São Paulo, que o meu irmão um dia falou pra mim assim. Você tem... Então, você tem que decidir. Se você quer ir pros Estados Unidos, então, nós temos que dar o jeito de arrumar pra você ir. Porque você quer ir, você quer ir, mas você continua trabalhando aí. E você não começa a arrumar pra você ir. Então, foi onde a gente começou a arrumar pra eu vir pros Estados Unidos. Então, eu saí do trabalho em São Paulo e comecei a arrumar pra vir. Então, é por isso que eu vim pros Estados Unidos, sabe, gente? Eu queria demais, em primeiro lugar, eu queria duas coisas. Em primeiro lugar, era ajudar os meus pais. Era arrumar a casa dos meus pais. Já estavam os quatro contos construídos, mas eu queria terminar a casa. Rebocar tudo que tinha que ser feito, pintar a casa e mobiliar a casa pros meus pais. Porque até então, tudo que minha mãe tinha dentro de casa, era de quando ela casou. A armariozinha de quando ela casou. Mesa já tava toda velha. Tudo velho. E eu queria demais das coisinhas poucas, básicas, mas novas pra minha mãe. Então, é esse motivo que eu vim. E segundo que eu queria também uma casa pra mim. Eu queria... Eu pensei assim, eu vou pros Estados Unidos, eu ajudo os meus pais e ainda consigo, de repente, comprar um barraquinho pra mim. Então, foi esse motivo que eu vim pros Estados Unidos. E eu consegui, tá gente? Eu consegui. Eu vim pros Estados Unidos e eu consegui. Eu arrumei a casa dos meus pais. Eu terminei, no caso, os quatro contos, né? Nós fizemos mais, um pouquinho maior a casa. E eu terminei a casa e eu mobiliei também a casa pros meus pais. E foi assim, uma alegria e uma conquista. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Foi uma conquista muito, muito, muito grande. Que eu agradeço a Deus demais por ter vindo pros Estados Unidos. Eu não me arrependo mesmo, mesmo. Eu não me arrependo de ter vindo. Esse país é um país de oportunidade. Foi pra mim de oportunidade. Está sendo. E eu acho que será pra todo mundo que souber aproveitar a oportunidade. Então, eu vim pra ajudar os meus pais. Essa é a resposta. Por que eu vim? Eu vim mais pra ajudar os meus pais mesmo. E também comprar, no caso, um barraquinho pra mim. Me ajudar também. Então, esse foi um sonho que foi crescendo dentro de mim desde nova. Pela dificuldade que nós tínhamos. Pela dificuldade que nós vivíamos. A dificuldade em que eu fui criada. Então, esse sonho foi crescendo. Crescendo, né? Porque você vê os seus pais com dificuldade. E trabalhando na roça pra sobreviver. E você quer ajudar, né? Você cresce, você quer ajudar. Então, eu, mas os meus irmãos, nós sempre tivemos esse pensamento. E nós conseguimos, graças a Deus. Eu tive também um outro irmão que veio. Não foi só eu que arrumei a casa dos meus pais também. Meu irmão depois veio. E nós dois trabalhamos e ajudamos. No caso, ele... Eu meio que terminei a casa. Terminei a construção. E depois nós dois mobiliamos a casa. Acho que foi mais ou menos assim. Mas, enfim. Nós dois fizemos, né? Nem foi eu só também, não. Não posso dizer que foi eu só. Mas nós conseguimos. Então, a casinha do meu pai hoje, da minha mãe, tá lá, bonitinha, confortável. Não é nada de chique. Não é casarão. Mas é uma casa confortável. Uma casinha nova que não tá nada caindo aos pedaços. Não tá com goteiro. Não tem chão quebrado. Não tem parede caindo. Então, eu agradeço demais a Deus. A oportunidade de ter vindo. A saúde de ter vindo e trabalhado. E feito o que eu queria fazer. Então, eu tô no tampo não chorar, mas eu não vou chorar. Não vou. Mas, esse foi o motivo, gente. E, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, sonhos é o que move a gente. Eu gosto muito de pensar nisso. Sonhos é o que nos move. E a gente não pode deixar de sonhar. Nunca, nunca. Se um sonho não der certo, de repente, ele não dá certo. Ah, você pula pra outro. Eu faço assim. Se uma coisa não dá certo, eu pulo pra outra. Porque o sonho não pode acabar. É o que nos move. É o combustível que nos move. Eu acredito. Eu penso assim. E sonhou, vai em busca também. Porque você sonhar sentado também não vai adiantar nada, né? Então, você sonha. Você busca. Você persiste. Você luta. Acredita em Deus. Que dá certo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês tenham entendido, assim, o motivo por que eu vim para os Estados Unidos. E depois eu faço aí mais vídeos contando pra vocês mais um pouco, assim, da minha vida. Como foi quando eu cheguei aqui. Como eu conheci o coração. Aguarde, tá? Nós vamos por partes. Mas eu vou passar pra vocês. Tá bom? Todinho. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De saber dessa parte aí do meu sonho. Que foi realizado. Graças a Deus. Um super beijo pra vocês mais uma vez. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.